A CIDADE NO BRASIL 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 Desta vez vamos ter aqui um jogo decisivo não é decisivo mas é muito importante aqui para o campeonato vamos jogar contra o Patrick o Patrick o Patrick é o que tem segundo o nosso campeonato ele apesar de sermos mais forte eu tive de ver aqui a equipa dele ele é uma equipa muito forte e já vos vou mostrar desta vez eu vou jogar em 4-3-1-2 ele vai jogar em 4-2-2-2 ele consegue baixar um ponta de lança para avançado médio centro irá jogar com 4-3-1 e nós teremos que pôr talvez 1-3-1 defesa médio centro as táticas vamos usar vocês podem ver que não vamos usar setas em nenhum já estamos a jogar ali com 3 avançados o Pietrasante faz posição de médio centro em caso for preciso ficarei em 4-4-2 vamos ver vou jogar com a mentalidade de equipa normal defende ser de passo misto estilo de passo curto forçar contra-ataque desligado estilo de pressão baixa estilo de corte duro estilo de marcação à zona e linha forte de jogo desligada até vou vos tentar explicar aqui vamos lá ver a equipa deixa a gente só ver quem está a jogar porque é que eu estou a jogar com estas condições Jack vamos dar aqui apoio ao Jack Jack merece está a chegar também para o campeonato vamos apoiar aqui o Jack e vamos apoiar aqui o Sanctkakuzor também dá muitas vezes apoiar a gente ora aí está ele merece nosso amigo grande tesoro então vamos lá tentar tentar explicar-vos aqui o que se passa primeiro vamos ver aqui o campeonato último jogo perdi muito mal perdido fiquei mesmo chateado estamos empatados com o segundo com o Patrick e vamos tentar vos mostrar aqui uma coisa reparem aqui o defesa esquerdo em termos de qualidade média tem 120% mas tem um grande índice de passe e de cruzamento e velocidade vamos ver aqui o defesa central Runas já tem 98% tem 148% de média na defesa o que é o ideal para 1 defesa vamos ver aqui o o Noitmer 177% de defesa de média portanto como podem ver é jogadores muito fortes o defesa direito 102 é o que está mais fraquezinho mas tem qualidade de qualidade vamos agora os médios centros vejam ali a qualidade de passe dele e de remate é um jogador muito bom e também a defender também é muito bom também tem boa condição tem boa velocidade vamos ver aqui o Mate muito bom também como vocês podem ver portanto ele tem jogadores muito bons apesar de ter pouca estrela pouca força no total aqui vejam a qualidade de passe 138% quer dizer que quanto mais índice de passe menos ele falha os passos mais este também muito bom vamos ver o Bija que faz a posição de avançar no meio do centro vejam ali 142 de finalização 137 de remate e vamos ver aqui o Matsunaga também muito bom jogador portanto vai ser um jogo muito complicado eu poderia estar a jogar mais à defesa mas vou tentar forçar um pouco o ataque vamos ver se não nos chama algo vou aumentar aqui o som e já começa um livro do adversário quanto à barreira faltava 10 minutos o jogo e nem tinha visto livro Kerbutsch chuta por cima como é que o jogo correu em 10 minutos e a gente não o viu vamos ver se o Peter não é expulso Mussi passa para Daminuta Daminuta passa para Mussi Mussi o que é que vai fazer? está sozinho? chuta contra o defesa vamos tirar aqui talvez o fio de corte duro não queremos expulsões temos mais posse de bola infelizmente o Peter não vai ter que ser ao intervalo se chegar lá sem ser expulso Kerbutsch passa para Daminuta Daminuta Kerbutsch Kerbutsch passa para Peterson Kerbutsch tanto tempo minha equipa não consegue arrancar para o ataque passa para Peterson Mull passa para Mussi ia caraças que grande defesa do guarda-redes Mussi não está a conseguir dar conta Pierre cruza bola cortada pela defesa adversária infelizmente não tenho mais ninguém para substituir o Peterson que eu já a pensar o que é que posso fazer Mussi não está a jogar bem e vou falhar o passo Daminuta falha completamente o passo Lá vai a Cunda Cunda cruza bola cortada pelo número 3 Kerbutsch não está a jogar bem pessoal vamos trocar aqui de posição Kerbutsch pelo Camela ver se consegue fazer alguma coisa no outro lado livre de Kerbutsch vamos ver se é ao lado dele Kerbutsch incrível impressionante kermel Kermel O gran medifidata não está a jogar bem ver se conseguimos melhor o jogo bola cortada será que vamos arrancar para o contra-ataque Kermel passa para trás para Peterson Peterson pede tanto tempo passa para trás para Mussi Mussi passa para Kruspol Kruspol o que é que faz? levanta a cabeça está tudo marcado, deixa-me ver faz um passo para Kemel Kermel arranca essas duas grandes saídas já do guarda-redes adversário duas grandes saídas quer butos a melhorar um pouco como é que está? já fazemos um remate vamos jogar os dois com passos curtos Ruiz faz um passo comprido bola interceptada por Almed Almed passa para Pierre, Pierre para Mussi Mussi passa para Curievo, Curievo arranca o que é que pode fazer Curievo? pode fazer um passo curto para o número 2 faz um passo curto para o número 2 por cima caraças ui 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 já sabia, já sabia pessoal boa, cortaram Peter está indo a jogar bem vamos ver se ele não expulso vamos a ficar para o Cabaliza como vocês estão a ver estamos com mais forte bola eu não tenho a posição para substituir ali o Peterson não tem ninguém para substituir o Peterson Curievo, vai Curievo o que é que vai fazer? faz um passo comprido para o Peterson chuta com o Peterson o Peterson o Peterson o Peterson vamos ver, calma ainda falta muito jogo 51 minutos aos 60 minutos vai entrar o Silva da Rosa Pierre a perder nota Mussi não está a jogar muito bem está a começar a ficar cansado vamos ver o guarda-reiro faz um passo comprido para quem? para Mussi e Mussi o que é que faz? passa para Kerbutsch Kerbutsch o que é que vai fazer? tenta afintar Kerbutsch passa para Pierre Pierre Kerbutsch Kerbutsch para Curievo Curievo chuta golo 2-0 consistência de Kerbutsch calma o Saragona desiste vai fazer o que? vai fazer um passo comprido estou a sentir o que é que ele vai fazer? mate mate passa para chuta contra o Peterson não me dá mais forte bola pessoal vê se ainda controla o jogo lá vai Kerbutsch Kerbutsch passa para Pierre Pierre só tem o número 7 sozinho mas muito comprido não consegue chegar Camel 102 minutos pessoal e que falhança e que defesa e vai remarcar gol vem para o este o Herta que está fesquinho passo comprido burro e corte estou muito nervoso diminuta não está a jogar muito e estive agora a perder nota que saída Davidson ui 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 entra o Silva da Rosa passa interceptado para do Mulo passa para Pierre Pierre passa curto para Kerbutsch arranca Kerbutsch não consegue ultrapassar o Kerbutsch livre Kerbutsch vamos dizer a terceira é de vez pessoal chuta no qual de vez qual nada hoje não é o dia de Kerbutsch corta-me a bola caraças quem é que está cansado o Pierre e Patrick vermelho do adversário vermelho do adversário pessoal mais de posse de bola agora ele perdeu um no meio campo mas isto não quer dizer que a gente consiga marcar golo vamos tentar não sofrer estamos com muita posse de bola 10 minutos para o fim Krusklo passa para quem passa para de Mulo de Mulo passa para Huerta Huerta passa comprido para Kerbutsch deixa-se antecipar 7 minutos para acabar pessoal vai ficar sem na defesa de Mulo o que é que vai fazer de Mulo faz um passo comprido para quem para Huerta Huerta o que é que vai fazer passa para Kerbutsch Kerbutsch para Huerta passa para Krusklo Krusklo o que é que vai fazer Krusklo o que é que vai fazer Krusklo corre passa para o primeiro pepita sendo fora de jogo 3 minutos para acabar pessoal vamos fazer aqui uma substituição canto bola portada 89 e 90 que grande jogo claro que grande jogo da nossa equipa e Kuriev melhor jogador em campo que grande jogo da nossa equipa da minuta também não jogou muito bem Peterson espetacular Peterson que grande jogo da nossa equipa não jogaram todos bem mas quem entrou fez o que era pretendido e que era que se é o Leandro ou João Vítor ou Tomek ou Jack ou Ruiz deram um apoio muito importante pessoal muito importante como vocês viram grande eficácia da nossa equipa rematámos menos à baliza 4 ele rematou 7 nosso 4x fez 3 defesa ele fez 2 mas no total de remates fizemos 7 remates ele fez 14 tivemos muito mais posse de bola que grande jogo pessoal antes de ver as estatísticas o relatório do jogo vamos ver se está alguém a jogar vamos dar apoio aqui ao Steph e ao Mr. Pampu que já não vamos a tempo infelizmente não vamos a tempo e vamos ver aqui o Mr. Pampu vamos dar aqui o Pampu vamos dar apoio já está e vamos lá também o relatório do jogo que jogo que jogo os jogadores querem agradecer pelo trabalhar no treino boa vitória erradamente conseguimos interceptar o espaço do adversário pois claro a gente tirou entradas duras porque já temos o Pampu que se tem com o amarelo Lloyd Davidson não estava suficientemente motivado ótimo jogo do nosso corta redes Lloyd Davidson é uma coisa incrível primeiro diz que ele não estava motivado mas fez um grande jogo portanto bom jogo para ele e vamos ver aqui a classificação pessoal e ganhamos estamos com 3 pontos outra vez sobre o segundo o Chaco perdeu portanto é bom para a gente temos 3 pontos vantagem o próximo jogo será contra Fornella também é um jogador difícil o primeiro jogo o primeiro irmão empatamos em casa portanto há que ter calma e vamos ver como é que isto vai correr pessoal foi assim o jogo espero que tenham gostado deixem os vossos comentários as vossas opiniões que tato que vocês usariam as ordens táticas se acham que foi correto se foi incorreto deixem um like partilhem o vídeo vamos todos ajudar o canal a crescer para vocês eu faço os vídeos já estou farto dizer que é para vocês se tiverem questões coloquem eu respondo o mais rápido possível dúvidas coloquem e é assim pessoal obrigado por assistirem subscrevam-se liguem as notificações espero por vocês até amanhã obrigado e fui tchau 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 tchau